Música Tenente-General Falurateleicateten, se investiga membro polícia militar, nebe-desconfia os armas tirou comunidade de animal. Se investiga o maior general e foi a fileteli, Tenente-General Falurateleicateten, se investiga o membro polícia militar, nebe-desconfia os armas tirou comunidade de Nicaráu e a área se lhe raça sucubetano posto administrativo Sáme, município Manufahí. Nicaráu não é preciso ser o simão, é preciso ser o desempenho, o encaminhamento, não é preciso ser oficial, o encaminhamento do governo, da casa militar, para o conhecimento do presidente, e a unha partenar o despacho para depois ser a repartição direcção da justiça. Né, haré que tá báhalo investigação a pura verdade, se há lábua processo disciplinar, há lábua, né, saída há lábua processo disciplinar. Lei, né, siram aturiza, né, de que militaram, que bela-cahar quila. Mas quila, tida, né, é ma comandado, né, gale. Baira, né, báhalo missão, má caer, né, e regra para utiliza, né, comandante maté, né, gale. Né, borxira vai investiga, comandante maharuca, né, comandante ma responsabiliza. Seinha, mas que toma inisita, tem que tomar responsabiliza, mas também nem most responsiva parte, né, B ahalçá-la, né, gale. Né, báhal keiláganhá Aux Fahar, Antes de que o deputado se questione a ação ainda não, também considera que a violação bot da regra internal instituição PNTL no FFDT-Li, liga ou usa armas fora de horas no papel serviço, não viola direito no bem-estar comunidade nian, também estraga a comunidade nian animal. Emerenciana Martins, Domingos, BRGMN.